Olá pessoal, aqui o canal é Tenda dos Assados e você está falando com Dorizete. Gente, eu estou aqui num problema muito difícil, está faltando energia na capital do Brasil, e eu tenho que ir para um trabalho hoje, trabalho internacional, vocês vão ficar curiosos, eu já tirei a barba, vou vestir uma roupa e volto, mas agora o desafio é tomar banho frio, eu fiquei enrolando para fazer a barba, e aí já fiz a barba, mas já está chegando o horário e eu tenho que tomar banho, então, eu vou, acho que não vai gostar de tomar banho, vou fechar a porta, gente do céu, não tem energia, está meio escuro aqui gente, mas, Helda, o que você está achando? Eu é que não vou tomar banho nessa água gelada. Ah, eu estou um pouco frio aqui em Brasília, né? Mas vamos lá, vocês vão ouvir os gritos, eu já pulei, já aqueci, olha, não sei se eu já vou sobreviver com tanto tempo que eu tomo banho frio, meu Deus, dá licença aqui, tchau, escuta os barulhos. Olá pessoal, depois dos gritos do banho que vocês viram aí, Estou eu aqui, todo bem alinhado e tal, mas o que eu vou fazer hoje? Qual vai ser a aventura do Dona Izete? Vocês estão gostando dos nossos vídeos? Gente, para tudo, vai lá, se inscreve no nosso canal aí, Tenda dos Assados, ativa lá o sininho para receber todos os vídeos, tá? Então, o que eu vou fazer hoje, gente? Gente, você vai ficar aí se perguntando, né? Vou para um casamento ou vou realizar um trabalho? O que eu vou fazer? Vai ficar essas duas perguntas aí no ar, vou responder quando chegar no local. Eu posso dar uma pista. O local é internacional. É internacional, não é, meu amor? Sim. O local é internacional? Você confirma? Confirmo. Nossa, o lugar é internacional. O que será, né? Gente, eu quero aproveitar, muita gente está comentando, então, manda aí se você quiser que eu mando um abraço para você, a gente vai mandar abraço, vai mandar beijo e o pessoal mandou aí nos comentários, tá bom? Ó, eu tenho meu amigo aqui, ó, manda abraços para o Chico Borges, meu Chico Borges, lá do Rio Grande do Sul, o Maurício Santos, né, de Brasília, é, Criatório, Criatório Li, eu não sei de que estado que é, Terra Rosana, muito obrigado, Terra Rosana, mandou um abraço para um vídeo dela, inclusive vai ter um canal no YouTube, Terra Rosana, vou deixar na descrição, é, Levi e Filismina, né, aí, é, o neto Levi e a vovó Filismina do Piauí, um beijão para vocês, e ela é minha sogra, né, a dona Filismina, e também não posso deixar de mandar um abraço, o camarada que eu estou curtindo demais, o canal dele é Silvio de Jesus, aqui na Roça, mandar um abraço, vou deixar a descrição dos dois, aí, tanto da Rosana, Terra Rosana, e também do Silvio, você vai lá na descrição, tá bom, e, gente, agora eu vou pegar a estrada, vou para esse local que eu sei que você está curioso, o que o Dona Isete está fazendo, todo charmoso, com esse, com essa roupa aqui, dá uma olhada na roupa, deixa eu tirar, jogar o caderninho lá de anotações, tá, lá, o estilo, olha essa pose, ó, 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 o que será aí, será do próximo capítulo. Olá pessoal, bem lá, como eu falei para vocês, né, estou chegando, eu falei que seria algo internacional, eu vou em uma embaixada, a embaixada de Israel, Japão, Suíça ou Peru, é expectativa, eu falei que o negócio era internacional, tá gostando, deixa o like, segue nós, se inscreve aí. Beleza pessoal, então, desvendando, a embaixada que eu vou estar, hoje é a embaixada do Peru, né, vou ter o privilégio de estar aqui na embaixada do Peru, aí vou colocar a câmera de frente, para falar para vocês o que que eu vou fazer. Ok pessoal, vou revelar o segredo, estou aqui de frente à embaixada do Peru, o meu trabalho hoje é de garçom, é mesmo querido, além de churrasqueiro, trabalho de garçom, aprendi com meu pai, né, meu pai aqui em Brasília, né, inaugurou o Hotel Nacional e depois ele também foi convidado para trabalhar no Congresso Nacional, servindo o João Figueiredo. Então, tem uma história de garçom, é uma profissão que eu amo, né, minha primeira profissão foi garçom. Espero que você tenha gostado, agora eu vou entrar na embaixada lá e vamos fazer uns vídeos lá, vou tentar, né, eu sei como é que é, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tchau, tchau. Beleza galera, agora a gente vai começar a falar um pouco aqui da filmagem aqui da Embaixada do Peru. Bom trabalho pra vocês aí, tá? E aí a gente começa mostrando aqui, ó, vocês estão gostando aí galera? Esse vídeo tá top, né? Então vocês vão aí já deixando o like, se inscreve no nosso canal, tem muita coisa. Embaixada do Peru em Brasília, hoje tá comemorando aqui a independência do Peru. Uma data muito importante para eles, e pra nós é motivo de honra e orgulho estar aqui. Pessoal se preparando, deixando tudo bonitinho aqui, ó. Embaixada do Peru, um país amigo do Brasil. O pessoal super bem vestido aqui hoje, comemorando essa data super importante. E aqui você tem toda a beleza. Olha só pra você ver, escada, olha os quadros, a beleza e a elegância dessa noite. Boa noite. Olha pra vocês, olha pra vocês verem os detalhes, realmente fantástico. Gente, olha só que loucura isso. Você tem aqui esse peixe aqui, uma água aqui, a bandeira do Brasil e do Peru. Toda uma sala aqui, um hall muito bonito. Olha só, vocês veem o quadro. Tudo muito lindo, muito bem, perfeito. Então, é isso aí, galera. Galera, a banda chegando aí, ó. Pra evento. Negócio muito legal, olha a beleza da roupa, as cores. Que representa o país do Peru. Que hoje promete. Hoje, o negócio tá muito chique aqui. E aí já sabe, né? Segue nosso canal aí, mete o like, porque hoje tá bom demais, menino. Pessoal, isso aqui é uma comida peruana, que é um arroz com pato, tá? Mais uma aí, mas esse aqui agora é um porco com um molho lá embaixo. Vamos comer, vamos ver o que vai dar, hein? Com purê. É, com purê, com purê. O porco com purê. Vamos ver lá o que vai dar. Essa agora é a sobremesa, galera. Sobremesa. Olá, pessoal. Então, a gente finaliza o nosso vídeo na Embaixada do Peru, nesse local lindo, maravilhoso. Espero que você tenha gostado dessa viagem comigo no Peru. E você sabe, né? Sempre tem novidade no nosso canal. Então, não deixe de se inscrever ali no nosso canal. Acionar todas as informações, o sininho lá. E não deixe também de se inscrever lá no meu canal, no Instagram. Segue lá, no Instagram, segue lá, arroba tenda dos assados que nem é de hoje. Aqui, querido, nós somos internacionais. Vem pra cá que você vai gostar cada vez mais.